A Imperatriz Teresa Cristina do Brasil reuniu uma coleção de artefatos arqueológicos indígenas. Gostava de arte, literatura, poesia e óperas. Financiava instituições de caridade. Tocava piano, tinha voz bonita e praticava canto regularmente. Tinha paixão pela arqueologia e antiguidade clássica a ponto de negociar com seus parentes em Nápoles a importação de numerosas peças antigas que datavam do século V antes de Cristo para fazerem parte dos museus e exposições do Brasil. Dedicava-se a arte decorativa em fontes, bancos e muros revestidos em mosaicos de conchas e cacos de vidro. Incentivou a imigração de trabalhadores italianos para o país, não só para as lavouras de café. Como também artistas, cientistas, botânicos, artesãos, atores, dançarinos, cantores, músicos, professores, engenheiros, enfermeiras, farmacêuticos, médicos qualificados com o objetivo de melhorar a educação e a saúde pública dos brasileiros. Patrocinou estudos arqueológicos na Itália, muitos dos artefatos encontrados, datados dos períodos dos Etruscos e da Roma Antiga, foram trazidos para o Brasil. A historiadora Eugênia Zerbini comenta que o Brasil atualmente possui a maior coleção arqueológica da América Latina, graças à Imperatriz Tereza Cristina. Obrigado. Obrigado.